Tem, calma aí, tem um no Mineirão que você cantou com o Django ou eu tô doido? Ô véi, teve... Ou esse que você cantou com o Django é outro show? Teve um que eu cantei com o Django e teve outro que o Django cantou em outro palco e eu em outro, tá ligado? Que eu dividi show com o Delator V, bota fé? Sim. E aí, na hora que terminou o show do Django, eu ia até participar do show dele, só que terminou o show dele na hora que ia começar o meu, mano. E não tinha como eu participar do show dele. Aí, mano, a gente ia acabar de voltar da Europa, que a gente tinha feito um show lá em Lisboa, que deu sold out. Irmão, imagina você em solo... Conta de lá, conta de lá. Vou contar. Mano do céu, na hora que eu desci do avião, eu falei, Kiki, olha esse vento é europeu, filho. Eu falei, esse cheiro de rico, tá ligado, mano? Mano, o clima fresco, tá ligado? As ruas igual carga explosiva, aquele filme. Tá ligado, mano? E eu lá, louco, mano. Felizaço, mano, com as ideias, pá. Aí, chegou, eu falei, mano, eu tô na Europa, né, viado? O que eu tô arrumando? Vindo lá de BH, lá da igrejinha. O que eu tô arrumando aqui, cara? Aí, beleza. Fizemos o show na Europa, deu sold out no evento em Lisboa. E foi sinistro, mano. Foi cabuloso. E, tipo assim, foi lá que eu descobri o envelope, tá ligado? Envelope que tampa a cara aqui. Foi lá só? Isso é muito estiloso, mano. Eu gosto muito também. Porque eu vi um menor com isso aí e eu falei, ó, mano, tipo assim, se eu vestir esse treino lá no Brasil, eu vou tomar pulão. Tá ligado? O que que é pulão? Isso é abordado. Ah, tá. Não sabia. É, aí, a gira lá. Não sei se vários estados usam essa ou do pulão, mas em Minas Gerais nós usamos. Ah, tomei um pulão. E aí, eu falei com ele, mano, se nós usássemos lá, no Brasil, a gente toma pulão, pá. Só que aí, nessa época, surgiu o coronavírus. Aí, eu já tava preparado pro bagulho, bota fé. Antes de você saber. É. Você foi pra Amsterdã também? Fui demais. Nossa senhora. Só que a Amsterdã foi uma decepção com amor ao mesmo tempo, cara. Como assim? A gente só gastou dinheiro em maconha. E alguma maconha parecia a maconha da minha quebrada. Outras maconhas eram espetacular. Bota fé? Mas acho que foi mais alegria do que decepção. Teve maconha que foi ruim? Não, ruim, tipo assim. Bateu o aberto. Você já pegou uns prensadão com pedaço de barata? Eu não fumo. Não. Deu ser. Também não. Eu demoro um pouquinho, né? Ok. Você demorou pra pensar. Eu acho isso coisa de doidinho. Eu parei também. Eu também não. Eu parei com essa doideira. Ai, o que que pega? Lá. Lá na igrejinha, nós pegamos prensadão, tá ligado? Que é tipo assim. É o beck prensado normal. Pá e tal. E lá em Amsterdã, mano. Nós pagamos 50 euros num filho da puta que tinha um gosto do baseado na minha rua. E eu falei assim. Aí eu falei, mano, pelo amor de Deus, vão voltar lá e vão fazer a chacina de pegar só planta top. E aí o BP não sabia falar inglês, mas não sabe. Aí ele queria a planta mais cheirosa, tá ligado? Aí ele chegava assim no cara, assim. Sem falar nada. Não, sem falar nada. Citrus. 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 Ah, o cara, tipo... What the fuck? O que que esse cara tá falando? Aí eu sei falar inglês, tá ligado? Eu desembolei inglês com o cara, pá. Você manja mesmo? Manja, tá ligado? Aí, tipo... Beleza. Aí desembolamos lá a planta cheirosa pro BP. Só que eu acertei a melhor planta. Eu. Inocentemente. Eu vou negócio escrito Tangerine. Eu falei, já gostei. Aí Tangerine Raze. Eu falei, já gostei mais. Aí peguei ela, mano. Era uma grama só. O gostinho dela era maravilhoso, mano. Era maravilhoso, mano. Eu queria ser brava. Eu não fumo mais maconha, porque me dá ansiedade. Tá ligado? Muita ansiedade. Mas aquele dia lá, eu fiquei orgulhoso de ter achado a melhor planta de Amsterdã. Mas é por isso que eu falei com vocês que às vezes foi decepcionante por causa disso. Mas de resto, mano, maravilhoso lá. Tá ligado? Você não entende nada do que os outros falam. Parece as minhas músicas. Caralho, você se sentiu no seu Spotify. Em casa. Você entendeu ou não entendeu, velho? Ele é muito bom, mano. Você deveria fazer stand-up, mano. Ah, não. Sei lá. As pessoas já riram demais da minha cara já, velho. Eu não entendi nada do que os outros falam.